Oi meus amores, tia Dai aqui. Vamos pintar esse unicórnio fofinho comigo. Quem aí gosta de unicórnio? Eu! Eu amo unicórnio, pessoal. Minha filha também é apaixonada com unicórnio. Então eu tenho certeza que vocês também gostam. Então, se você gosta de desenho de unicórnio, se você gosta também de pintar desenhos aqui no canal com a tia Dai, não esqueça de deixar o seu gostei, tá bom? O gostei é esse joinha pra cima. Toda vez que você clica no gostei, você tá dizendo pro YouTube que você gosta dos nossos vídeos. E assim, ele sempre vai mandar mais vídeos legais pra vocês. Além também de entregar vídeos pra mais pessoas, pra conhecer o nosso canal e a gente se tornar uma grande família. Legal, né? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva também, pra não perder nada. Pessoal, hoje o nosso unicórnio é com os cabelos cor-de-rosa. E ele tem flores, ele tem borboletas, tudo pertinho dele. Vocês estão gostando do nosso desenho até o momento, pessoal? Eu estou amando. Olha que lindo que tá ficando. Tia Dai colocou as borboletas amarelas pra combinar com o chifre do nosso unicórnio. E pra simbolizar o dourado também e ficar bem lindo. Coloquei a outra florzinha de amarelo também. E essa rosa, eu achei que ela tinha que ser vermelha, pessoal. Porque olha que rosa mais linda. E aí eu fiquei na dúvida de que cor colocar nas florzinhas. Depois eu resolvi colocar roxo com lilás clarinho. O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que tá ficando bonito o nosso desenho? Eu gosto de fazer bastante unicórnio. Então, sempre vai ter um unicórnio por aqui. Vocês já sabem, né? Temos bastante unicórnio já postado aqui no canal. Já estamos finalizando o nosso desenho. Espero que você tenha gostado. E espero que você esteja sempre por aqui comigo, tá bom? Beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Amo vocês!